E o que é esse? É o medo. E de quem é esse milho? A gente fez. Quando? É... Hoje não. Hoje não. Faz tempinho já? Pode. Já falta? Agora é o do manjericão. Mas o manjericão tem uma beira, mas fica parada, porque senão é o tipo. Porque se não é o tipo. Porque se não é o tipo. Porque se não é o tipo. Se não é o tipo. E se não é o tipo, elas não te ficam. Mas tomo cuidado, tem que ficar paradinhos. Porque se não é o tipo. Olha, cheguei perto. É o mesmo que ficou, né? Para onde que está vindo esse gatãozinho? Vitória. Ele vai chegar aonde? Olha! Lá no céu. E o que vai acontecer lá no céu quando esse gatãozinho chegar? A gotinha. Ele vai chegar. A gotinha vai chover. Não toma. Não toma. Não toma. Ele está indo para onde? Não toma. E o que vai acontecer quando a nuvem estiver cheia de gotinha de vapor? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.